Relatório da Secretaria para a Mesa Administrativa em Sessão Plenária Ordinária, em 25 de novembro de 2018. O IDGO, iniciado no Brasil em 2010, é uma organização de apoio à Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, comprometida com a evangelização de países da Janela 1040 e, no Brasil, em regiões sem presença adventista e com as minorias, através do patrocínio de obreiros nativos. O IDGO atua em parceria com as associações e missões da Igreja. Ao todo, são 13 projetos distribuídos em nove países africanos e em quatro estados brasileiros. Projetos na África Projeto Benin Iniciado em setembro de 2015, sob a coordenação do pastor Marcel Kiponadou. Com o trabalho de 20 obreiros, foram batizadas 1.163 pessoas. Projeto Burkina Faso Iniciado em abril de 2015, coordenado pelo pastor Ben Isolfi Oedraogo. O projeto conta com o trabalho de 20 obreiros e foram realizados 437 batismos. Projeto Costa do Marfim Coordenado recentemente pelo pastor Joás da Silva, o projeto Costa do Marfim conta com 10 obreiros e alcançou um total de 598 batismos desde o seu início em maio de 2015. Projeto Niger Coordenado atualmente pelo pastor Josueque Napique, o projeto conta com 10 obreiros. Desde o seu início em abril de 2015, foram batizadas 835 pessoas. Projeto Togo Coordenado pelo pastor Amegan Martim, desde abril de 2014, o projeto conta atualmente com 10 obreiros e foram batizadas 649 pessoas. Quatro novos projetos foram iniciados em janeiro de 2018. São eles Projeto Norte dos Camarões Coordenado pelo pastor René Julliard e presidido pelo pastor Richard Rengena, Os 10 obreiros conseguiram 83 pessoas para Cristo. Projeto República Centro-Africana Coordenado pelo pastor Nindobete Abib Conta com 10 obreiros e realizaram 26 batismos. Projeto Senegal Mauritânia Coordenado pelo pastor Jacques Mansali Com 10 obreiros, já batizaram 13 pessoas. Por segurança, não são exibidas as fotos de seus obreiros. Projeto Malawi Coordenador é o pastor Gerson Pires Júnior, que com um obreiro já realizou 65 batismos. Projetos do Brasil Projeto Ceará Coordenado pelo pastor Israel Rodrigues, com 5 obreiros pastores, foram batizadas 880 pessoas Desde o seu início em maio de 2016. Projeto Piauí Coordenado pelos pastores Hélio Brauna Bittencourt e João Evangelista Sampaio, tem atualmente apenas 2 obreiros. Projeto Paulo Foram realizados 1.175 batismos desde o seu início em abril de 2013. Projeto Paulistana Iniciado em julho de 2013, coordenado pelo surdo pastor Douglas Domingos da Silva, tem um obreiro surdo e se batizaram 26 surdos. Projeto Xerentes Tocantins Desde julho de 2016, o IDGO patrocina estudos em religião no IABC, em Goiás, com duração de 4 anos, nos meses de julho, para 3 índios da aldeia Salto Cripré, sendo um deles o cacique da aldeia e outro o pastor batista da aldeia, e também para o irmão Gilvan Barbosa, que os acompanha. Neste ano de 2018, o IDGO, em parceria com o UNASP Engenheiro Coelho, 3 moças indígenas da aldeia Salto Cripé estão cursando a Faculdade de Pedagogia. Elas estão bem inseridas na comunidade e sendo elogiadas pelas preceptoras e professores. Em 31 de janeiro, foi assinado o contrato com a missão do Tocantins, com um obreiro para trabalhar com os índios Xerentes, coordenado pelo pastor Oséias Muniz e tendo como obreiro o pastor Cláudio da Mota Silveira, foram batizadas 37 pessoas. Mensalmente, a Secretaria envia e recebe dos campos os relatórios preenchidos com os dados referentes ao número de estudos bíblicos, número de pessoas presentes, número de visitas missionárias, número de programas infantis, número de programas infantis, número de programas infantis, número de apresentações de saúde, número de horas trabalhadas e número de batismos. Este gráfico mostra a evolução do número de batismo desde 2013, com um total de 7.454 pessoas batizadas. Nesta gestão, foram realizadas 18 reuniões da diretoria, duas reuniões da mesa administrativa e uma reunião da mesa administrativa em sessão plenária extraordinária. A pedido do pastor Jimmy Cardoso, foi feito um vídeo do Idigou pelo pastor Bruno Cruz, de um provai e vede especial, que foi exibido na Igreja Unaspe, Engenheiro Coelho. Projetos encerrados O projeto Niassa Moçambique foi encerrado em dezembro de 2017. Foi votado encerrar o projeto Paulistana dos Surdos em dezembro de 2018. Votado encerrar os projetos Tobo, com 10 obreiros, e Costa do Marfim, com 10 obreiros, em dezembro de 2018. Votado acrescentar 10 obreiros no Níger e iniciar novo projeto no Mali, com 10 obreiros, em 2019. Votado transferir o orçamento de 5 obreiros do Benin, para cobrir os 5 obreiros do Gospel Canadá, a pedido do Gospel Canadá, que pretende se retirar do Níger. Nossa homenagem e gratidão aos líderes que tombaram durante seus mandatos. Pastor Jorge Burlandi e Dr. Misael Barreto. Por nosso muito obrigado. Congratulações ao pastor David Tavares e esposa Ângela, pela jubilação, após tantos anos servindo na África. Boas-vindas a William Silvestre e esposa Poliana, que retornaram do Níger, após dois anos de missão. Bem-vindos aos pastores da África, que estão chegando nos próximos dias para conhecer o Brasil. Pastor Ben Isolfi Oedraogo. Pastor Bamogo Timotei. Pastor Souley Aruna. Pastor Judá Lomona. Agradecemos a atenção de todos e o nosso muito obrigada. Professor Brasileiro Carvalho. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto